Quatro tipos de cura do concreto. Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a cura do concreto, qual é a importância disso e quatro jeitos de fazer. Primeiro, o que é a cura do concreto? Não é a secagem, é o total oposto disso. A cura são medidas que a gente toma na obra para evitar a evaporação da água, que é a hidratação do concreto. Esse processo é muito importante, porque o concreto precisa dessa água para conseguir alcançar a resistência que é necessária para a estrutura e é pedida no projeto estrutural. O principal, o mais usado e o mais indicado é a irrigação do concreto com mangueira. Então, a gente molha esse concreto constantemente durante sete a quatorze dias. O segundo método é o recobrimento do concreto com areia, com terra ou com sacos de aniagem. Esse método não é recomendado, pois esses materiais permitem a evaporação da água. É possível também fazer o recobrimento desse concreto com lona, com material plástico ou com papéis impermeáveis. Esse é um método que ele funciona e é pouco oneroso. O quarto método é químico. A gente faz uma aplicação de um aditivo e esse produto vai criar uma membrana na superfície do concreto, fazendo assim com que ele mantenha a umidade. Uma cura bem feita evita as fissuras, aumenta a resistência e aumenta a longevidade. Gostou dessas dicas? Não esquece de te inscrever no canal, deixar um curtir pra mim e um comentário. Quer deixar alguma sugestão de tema pra um próximo vídeo? Eu agradeço. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um abraço e tchau! Tchau! Tchau!